Vamos lá, vamos meter a porrada nos machados Primeiro era os martelos, agora é os machados Aí no final eu vou enfrentar o cara que vem com o machado gigante Um lenhador, um lenhador gladiador É cara, não, na moral, pra mim o Baik vacilou muito nessa mano Porra, agora eles me mandaram com uma espada cocô de merda Uma espada foice, mano Eles ainda querem escolher o meu loot Que é pra dificultar mais ainda a minha vida, mano Tipo assim, ele tá indo muito bem com essa espada aqui Vamos mandar ele com uma espada foice E se eu for bem dessa vez com a espada foice Corre o risco de na próxima eles me mandarem pra cá com uma espada de madeira E aí de repente se eu for bem na próxima com a espada de madeira Eles me mandam pra cá com um bastão E na próxima com um cabo de bastão E aí pra gente enfrentar o chato final E uma marimba, mano Uma marimba, você tá tomando Acabou, é o fim dele Não haverá interrupção nessa carnificina Chegou o sangue novo Essa daqui Essa daqui É o pior ciclo de um ano Prefiro quando você dá o ataque pesado Mas não com vários ataques pesados fracos Assim quando ele vem com aquele ataque pesado em carga Então um pouco oponente Matiu o oponente, mata um golpe Um golpe devastador Derruba ele Esse jogo Mais um gladiador para a Copa Eu acredito em Deus pra caramba, Renan Tá muito alto que eu jogo Talvez seja o evento Porque o cara fica falando alto Para poder todo mundo ouvir Talvez seja no evento Que tá muito alto Tá ligado? Não é não? Eu tô ligado Que hoje foi dia de morte na cruz, mano Tô sabendo Dia sexta-feira santa, mano O dia que papai do céu morreu aí Por mim, por você Pelo Kit Boy Pelo... Pelo... Pelo Mr. Will Pela galera toda nossa aí, mano É dia de... De estarmos agradecidos O Kit Boy Verdade, Kit Boy Mas não fui eu que fiz, não, mano Foi o videogame Foi sozinho, mano Eu não sou o tipo da pessoa Que tem piedade, não, mano Na minha cabeça Se você deixa o inimigo vivo É pra ele voltar e tentar te matar de novo Mas fez piedade, mano Me deixou bem... Frustrado O Baia que teve piedade do boneco Sem a minha... Sem o meu consentimento Novos vadiadores Entram na arena Do inimigo, porra Tump tentou me amassar Um golpe devastador Derruba ele no chão Viu, ficou fácil Se fosse o outro gol Que avassalador Nosso feroz E o ano Abateu mais um oponente Mais homens prontos Para lutar e morrer Mais um grande grande Mais um grande grande Para a Copa Para a Copa Eu juro que eu vou Porque depois Ele fica ouvindo Ele reclamar no ouvido Que o cachorro Está em cima do sofá Sou eu Não é você não Parece que você gosta O Siluano não tem piedade! Vou arrancar suas tripas! Acabou! É o fim deles! Conseguirá o bravo Siluano matar ainda mais os gladiadores de sirene! O Siluano não tem piedade! Acabou! É o fim dele! O nome desse golpe quando ele entra em êxtase, em frenese, em modo berserk, aqui no jogo é ataque avassalador. Só que com essa arma, ele vira super saiadinho e tem direito a vários golpes. Enquanto com a outra espada, ele dá um golpe só, mas em compensação, porra, chupa o sangue do cara todo, mano! Faz uma drenagem empática no maluco, tá ligado? Tira todo o peso extra no corpo do cara! Parece que o narrador é um robô que só repete, mas deve ser, cara! Ele deve ser programado para poder identificar os botões que eu tô apertando aqui no controle e dar uma resposta mais rápida do que o comando que eu tô exercendo. Tipo assim, eu aperto o botão, vamos dizer que em milésimos de segundo esse comando vai entrar. Só que o videogame já identifica e o narrador solta antes. É o que eu imagino que ele faça. O bike sem piedade para a gente não ser conhecido na arena como o bike... O piedoso, né? Pelo amor de Deus! O piedoso não bota medo em ninguém, mano! A cada hora a arena fica mais sinistra também. Tem medo de você não, ô Yama! Ah さm! Azion Néron. Novo! O espetáculo ainda não acabou, recebam os lobos gladiadores Ah, vou se trepar por essa Patético, isso vai ser fácil Eu não conheço essa não, Vitinho Avassalador Isso é o que, cara? É um streamer? É um grupo? É meme antigo? Ah, então por isso que eu não conheço Agora de meme antigo eu nunca fui muito ligado nessa parada não Ah, agora vem o machado Vou ter que enfrentar o machado com essa arma mais ou menos 2010? Então é muito antigo mesmo 2010, mano 2010 eu acho que nem contato com a internet eu tive Eu fiquei Parece até que eu resolvi virar monjo, Will Eu fiquei 2009, 2010, 2011 Eu acho que eu só voltei a mexer com a internet em 2011, mano E foi porque eu quis não Foi simplesmente porque eu enjoei De entrar na internet Acredita nisso? Opa, me deram uma espada decente agora Pelo menos você dá pra poder fazer o atacar com o avassalador O moço do machado duplo Ele é mordido pelo viking, mano Longe do frio das florestas germânicas Aqui se apresenta o suelo Mano, ele tá normal não Ele carrega cicatrizes de centenas de batalhas E ele quer mais alguma Eu só tô usando a droguinha quando tá no baile funk, mano Sai! 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 Vai! Vai o do resto da canção Se quiser implorar por misericórdia, não vou julgar você. Abaixo com uma chave no chão não que eu tenho medo, mano. Eu tenho medo até de dar combo nele. O Medjay acertou um. Eita! Quase com o fio de rabo. Fica a sua mão. Belíssimo Golbo! Caralho! Não, 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 não! Meninhe um. Machados furiosos! Mas para machados cheiradores! Acertou! Olha lá, o cara toma porrada É a mesma coisa que nada, mano Agora sangue, eu vou pro cara, mano Pelo amor de Jesus Cristo Aposto que essa doeu Esquiva, bai Esquiva, bai Esquiva, bai Que ele não esquivou, bai Sai de perto desse cara Sai de perto desse cara, que ele não é normal, mano Vamos pra longe Mas podia mudar meu loot, né, cara Já que eu vou botar um cara tão pelão Um sangue tão grande Eu não tenho nem arco de flecha Não deu, não deu, esquiva, esquiva, ele não esquiva Esquivou Nossa No cocô do sangue Esse cara não tem reumatinho fazendo isso não, gente Meu Deus do céu Deixa eu pausar aqui pra te ver, Will Porque assim também meu coração respira um pouco Que cara frenético, mano Se eu quiser ver a música Sou foda é o nome da música Vou dar uma olhada nessa cara Mano, não tem como, não tem como entrar num golpe com ele, cara Não tem como, tá difícil Vou ficar segurando aqui o ataque pesado O problema é que ele vai embora com o ataque pesado Então ele tá Vibrando ali constantemente Vou acabar aqui Vou segurar o ataque pesado não Ele tem uma hora que cansa de bater por dois segundos Aí eu acho que é o momento dele Um golpe do Mejai Calma aí, Davi, agora não dá não Esse cara aqui ele é muito sinistro, Davi Ele é muito sinistro Eu tô querendo ter atenção aqui, meu filho O problema não é ouvir ou não ouvir Porque realmente eu tô precisando ter muita atenção aqui Porque esse maluco daqui ele tá... Ele comeu o cogumelo, mano Ele não tá normal, tá ligado? É isso aí, mano Deixa a costela pra mim, mano Sai, bala! Esquiva, mano! Esquiva! Caraca, mano! Quando ele começa a dar uma machadada atrás da outra, tu perde até a esquiva, Mauro! Aposto que essa doeu. Loco. O cara tem fôlego, hein? O cara tem fôlego! Tem a barra de adrenalina de doença de jeito nenhum. O Mejjai acertou um... Esquiva, esquiva, esquiva Morri Puta merda, caramba, louco Parece um animal, cara Surreal isso O maluco ficou Eu deixei ele com um filete de sangue, mano E aí, Pedro Tranquilão, cara Se eu receber ovo de páscoa, eu não recebo essa parada não. Ele vem de uma tribo de bárbaros do norte. E mais parece uma fera do que um homem. Temam os machados do suelo. Ah, muito bem, Silano. O rio-bunaco tem uma dificuldade de esquivar dele com esse maluco aí com uma coisa de louco. Olha lá, olha lá, ele dá um golpe, ele quebra o meu combo. Se eu dou um golpe no meio do combo dele, eu simplesmente dou um golpe e continuo apanhando. Três, quatro, cinco, seis, dez vezes, mano. Por que aquele ali está correndo, Silvio? Ele tem que ter direito à esquiva. Acertou! De novo, mano, ele vem de novo. Daqui a pouco, ele vem no cogumela e ferrou tudo, mano. Aí ele não pode correr atrás de mim o tempo todo. Ah, não, ele acertou. Sai o baile de esquiva, pelo amor de Deus, mano. Não quero marcar ele, não quero marcar ele, não desmarca. Só marcar ele, não é pior. O cara está tão alienado, porque ele está metendo uma chave no vento. Eu estou longeão dele. O que é isso? O que é dinheiro, mano? Comeu o que fora, ô Pedro? Mas a pausa é muito rápida e geralmente quando ele dá essa pausa eu tô muito longe dele com medo de apanhar enquanto ele não pausa, sacou? Kebab? Eu sei que bagulho é esse, mano. Comida árabe essa parada. Perto da minha casa tinha um fast food árabe. Não é que bagulho é esse bagulho? Olha só como um churro ralado. Que destreza! Esse aí acertou! Nosso feroz Silano abateu vai Zilano. No tempo que ele passou uma charla e bateu. Sem piedade, tá maluco que tem piedade de nada. Sem piedade, tá louco. Está confundendo muito mental, mano? Ué. Bora, vai. Fatality, mano. Ué. Não aconteceu nada aqui, tie boy. Eu apertei o sem piedade e ele não fez nada, mano. Ué. Ah, papai vai limpar já, já. Estão sem piedade, é o B, Foco, eu apertei. Exatamente, esse botãozinho aqui, ó.